Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem Ignorem a bagunça ali, chego agora um pouco da rua, fomos no mercado E enfim, vou explicando pra vocês, mostrando pra vocês aqui, tá bom? Tá tudo na sacola ainda, eu vou tirar, acabei de colocar as crianças pra dormir Vou tirar tudo da sacola aqui e vou mostrando pra vocês Deixa eu botar vocês aí, enquanto eu vou tirando aqui as coisas, eu tô falando, né? Mas a gente foi lá no Guanabara mesmo, tá? Porque a gente achou, deu muito caro a compra, tá? Deu 410 reais, a gente tem quase nada As coisas estavam muito caras, mas a gente achou que mesmo assim não compensou muito E lá no atacadão, né? O dia que a gente foi no atacadão, a gente não conseguiu comprar carne, né? Porque as carnes lá, sei lá, não eram frutas de preço As frutas não estavam nada legais E eu gosto de comprar bastante fruta, eu gosto de comprar bastante legumes Então, não gostei muito O que a gente comprou de muito, assim, né? Ainda tem, né? Então, foi legal Ainda tem a esposa fechada, tem a pasta de dente, né? Tem detergente A gente comprou bastante Mas não valeu muito a pena, sabe? Não teve tanta diferença assim E aí a minha amiga falou pra gente ir no açaí Só que a gente não... Açaí? Açaí É outro mercado, tá caro também, né? Ela falou pra gente ir lá E não fomos hoje, né? Então, foi no Guanabara mesmo Deu super caro Super caro as coisas, mas... Fazer o quê, né? Olha, gente Coloquei tudo aqui no chão Eita E aí a gente comprou Eu comprei um pouquinho a coisa, assim De legumes, frutos, essas coisas Porque eu quero comprar lá na feira No domingo, né? Porque a Laura ainda não tá levando o lanche pra escola Ela vai levar a partir da semana que vem E aí eu queria ir na feira comprar E aí eu comprei só a banana Né? É cenoura Batata Um pouquinho de laranja Porque tem laranja ali Limão Abóbora Pimentão Esse aqui é Manga Chuchu Batata doce E tomate E aqui tem maçã Esse aqui eu já comprei mesmo Só olhe lá pra escola Essa maçãzinha pequena Essa aqui é Maçãs do Ben Só tem que falar nisso Maçãs do Ben Porque tem umas lá que são da Turma da Mônica Mas é tipo 14 reais Essa aqui é 6 reais o pacotinho, né? Uma diferença enorme E é maçã mesmo, gente É boa do mesmo jeito Já comprei essas duas E tudo é da mesma coisa Mas são maçãs bem pequenininhas Tá vendo? Aí eu vou dar pra levar pra escola E aqui tem pepino, né? E aí, gente Comprei duas maçãs Duas farinhas de trigo Biscoitinho polvilho Que eu vou dar pra levar pra escola também Esse biscoitinho aqui Só tinha essa marca lá Que tem outras marcas Mas só tinha doce de queijo e de cebola Então eu comprei o tradicional, né? Aí tinha dessa marca, tá? Esse biscoitinho piraque Eu não vou dar o pacote assim pra ela não, tá, gente? Vocês vão ver como é que eu vou montar a lancheira dela Eu vou colocar tudo em saquinho Eu mostrei pra vocês antes Que eu tinha comprado em saquinhos Que são herméticos Saquinho pra colocar mesmo, né? Então eu vou colocar um pouquinho do biscoito Vou colocar fruta, tá? Talvez um pão Alguma coisa assim E aí eu vou botar nos saquinhos Enfim, gente Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Acho que eu vou fazer tipo, sei lá Vídeo com uma semana de lancheira Mostrando a lancheira dela, tá bom? Que eu vou mandando no dia, tá bom? Mas eu comprei um biscoitinho Esse aqui da Piraque Que ela gosta desse biscoitinho Esse aqui também, saudadinho Gente, não vai tipo assim Um monte de biscoito Um monte... Vocês sabem que a Laura não come isso de manhã Tipo, a Laura não come um negócio desse de manhã Um biscoito desse recheado de manhã, né? Então não vai ficar tipo como o costume De ela comer, sabe? Eu vou preferir mandar pão Pão com margarina Pão com alguma coisinha assim pra ela Com suco, né? De fruta, tá? E suco de fruta Ou fruta, né? Mas isso aqui é mesmo mais pra... Vou mandar um pouquinho Caso ela não coma outro, né? Como eu não tô lá pra estar insistindo, né? Pra ela não ficar com fome, né? Então eu vou mandar um pouquinho mesmo Só um pouquinho, né? Só pra ter a opção Caso ela não queira outra coisa Tá bom? Mas não vou ficar mandando tipo um negócio desse Com tipo isso aqui, sabe? Isso aqui não vai ser o lanche dela da manhã Porque não é isso que ela come em casa É só mesmo pra ter uma outra opção, tá? Mas aí a gente comprou esses biscoitinhos aqui Teens, ó Que ele é bem gostosinho Isso aqui é uma delícia com leite Mas ela vai comer ele puro mesmo, tá? Ela come tipo biscoitinho mesmo Aí compramos três pacotinhos Que também vai ser dividido Não vou mandar nesse pacotinho aqui, tá? Esse aqui vai ser aqui Porque só tem três Acho que só tem três unidades aqui Ou quatro no máximo Acho que só três, mas não sei É, quatro E aí compramos esse biscoitinho aqui Que é pequeno, ó Pra passar tempo, tá? Esse aqui é da Peraque Ela nunca comeu Nem sei se ela gosta Mas eu vou botar no saquinho também Aí tem alho aqui Comprei um biscoitinho nesse aqui Que eu acredito que ela goste desse aqui Não... Acho que ela nunca comeu disso aqui Acho que ela comeu desse tortinho Só uma vez de limão E ela comeu de boa Mas comprei esse aqui de... Comprei esse aqui de chocolate, né? Pra mandar também Esse aqui é pro William Tá? Ele comprou esse biscoitinho aqui Aí tem feijão... Gente, o feijão estava nove reais Misericórdia Mas aí compramos o feijão nove reais O feijão caríssimo Comprei um feijão preto Esse macarrãozinho aqui pra eu fazer sopa Comprei um biscoitinho da Marilã De leite Eu vou ver se eu mando pra ela também desse Porque ela gostava muito Mas agora ela não gosta mais Acho que tanto eu comprar, né? Comprei um pacote de arroz ali Cinco quilos, né? Desse tio minó... Mingote Tio mingote Hã? O mando tijoão Esse ali, ó Mas... Meu Deus Mas compramos um desse, né? Dois pedrinhas do vaso sanitário Ó, pro vaso sanitário Da Arpique Da Glade Esse aqui de lavanda Esse aqui de... É... Refrescância cítrica Sabão e pó Dois detergentes Que tem detergente Ele aí comprou só dois Um nescau Um saquinho de nescau Esse biscoito, gente, ela gosta Com margarina Então também vou mandar A gente comprou dois pacotezinhos Que a gente também toma café com ele Aqui tem muitos miojos, gente Que o Iria se estressou Comprou sete pacotes de miojos Olha só isso Só dá pra uma vez Se a gente traz só dois ou só três Só dá pra uma vez É quando a gente precisa, assim, na correria Não tem Né? Mas aí ele trouxe sete pacotes de miojos Ok É... Comprei quatro leite condensado, né? Pra você estar fazendo os bolos Cinco cremes de leite Dois pacotes de espaguete Amaciante E... Água sanitária Tem duas caixas de leite aqui E aí, gente, isso aqui também É pra... Caso, né? Não dê tempo de fazer um suco Ou sei lá Alguma coisa assim Porque ela não é de tomatodinho Né? Mas eu vou mandar Se não der tempo Alguma coisa eu vou mandar Não tem problema Né? O importante não é ser... O importante é não ser todo dia, né? Mas eu... Se precisar eu mando um todinho Aí eu já comprei Deixei três aqui Porque no mercado é mais baratinho, né? Do que aqui A gente mora, tá? Então eu comprei três Três... É... Todinhos Comprei esses iogurtezinhos aqui Esse dananinho Esse aqui é tutifruti Olha que bonitinho De edição limit... Edição limitada Mas esse aqui Comprei dois de tutifruti E dois de morango Não... Ela não gosta desses dananinhos assim Não é muito fã, né? Mas eu comprei Vou mandar, né? É bom que até ela deixa o dananinho E troca por água Brincadeira Mas eu vou mandar na mochilinha dela Vou ver... Eu vou abrir um desse depois Eu vou ver se ela toma esse tutifruti Né? Caso também... Né? É preciso e vai ter Aí esses tanguezinhos, gente Que eu já falei pra vocês Que ela toma tang, né? Não é tangue não, gente É Delvale Não é capo? É, da Delvale, né? Mas eu comprei três suquinhos desse aqui Não quero mandar Porque eles não vão ficar geladinhos, né? Mas também se não der tempo Acho que se eu não me engano Tem uma geladeirinha lá E aí quando eles começarem a levar lanchinho As professoras vão pegar o que tiver Que ficar gelado Botam na geladeira, né? E aí na hora do lanchinho Tira pra eles Mas... É... Não quero mandar a suquinha assim Mas se eu precisar também Né? Na correria Eu só não posso deixar ela com fome, né, gente? Então... Tem que ter Pelo menos tem que ter Porque qualquer... Imprevisto, né? Ela não vai ficar com fome É... Chamito, né? Compramos chamito A gente sempre compra chamitinho aqui Duas latas de milho Um óleo E uma uva Não foi isso, né? Eu acho que foi isso, gente Olha, só isso aqui Deu 400 reais, gente 410 reais Ai, gente, eu tinha que comprar uma lâmpada também Pra colocar aqui na cozinha Que essa lâmpadazinha, né? Ela é branquinha Tá bom? Então eu vou arrumar essa bagunça aqui Gente... É o seguinte Eu já estou lutando As crianças estão dormindo Eu vou fazer mais alguns bolos agora E aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? O vídeo que eu postei, gente Vocês são muito incríveis Muito maravilhosos Vocês me deram várias dicas Vocês me incentivaram a fazer mais coisas Enfim Me deram maior força Muito obrigada De todo o meu coração Eu nem tenho palavra pra agradecer Pra mostrar o quanto eu tô grata, sabe? Por que vocês, né? Por quanto vocês me ajudam E torcem por mim Muito obrigada Tá bom? Me deram a diquinha De assar aqui na forma O bolo Diretamente na forma Eu tinha pensado nisso Porque a forma de empada é assim, né? Só que eu tava com medo Então vocês me encorajaram Vamos lá Eu vou bater a massa do bolo agora E vou colocar nas forminhas pra assar Tá bom? Tchau 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 Uma calda pra molhar, deixar ele bem molhadinho e fazer um brigadeiro pra colocar em cima com granulado. Então eu vou fazer também, tá bom? Eu vou só dar uma organizada aqui rapidinho e aí já vem trazer os ingredientes. Vou separar aqui os ingredientes pra fazer o bolo de chocolate. Gente, eu li pra esses bolinhos, olha como ficou bonitinho. Ficaram bem fofinhos, ó. Ai, eu acho que até pra molhar vai ficar melhor. Vou colocar só meia receita. Não sei se isso vai dar certo, mas vou colocar só meia receita, porque tem pouca... Só tem cinco maimitinhas. Pronto, gente. Vou rebati. Patedeira se matando. Já bati aqui os ovos com açúcar. Agora eu vou pôr aqui. Pôr aqui na forminha. Eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho de excesso de baunilha. Mexer aqui. Eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui. Vou colocar 50ml de óleo. Coloquei aqui o óleo, gente. Eu vou colocar aqui. Vou peneirar, né? Farinha de trigo. E achocolatado. Coloquei aqui, ó. Agora eu vou colocar 50ml de água. E fermento. E agora o fermento, gente. E agora eu vou colocar aqui. Aqui, leite condensado, né? Com coco. Aqui a cobertura. Aqui pra eu molhar o bolo, né? Que tem leite de coco, leite condensado, um pouquinho de leite. E aqui o coco. Né? Então eu vou fazer agora. Eu vou montar eles. O meu celular tá com 5%. Então eu não vou conseguir gravar pra vocês montando. Porque eu tenho que ficar alto. E aí o carregador tá aqui, ó. Então não dá, tá bom? Eu vou montar e já venho mostrar pra vocês. Gente, ó. O bolinho de chocolate já saiu. Eu furei ele todinho com garfo. Meio que abri aqui pra poder, né? Molhar bem. Aí deram 4. 4. Deram 4. Aqui tem... Eu fiz aqui um brigadeiro. Só que o brigadeiro eu não deixei. Deixei ele molinho, né? Bem molinho. Tá? Pra ele poder entrar aqui também. Fiz aqui uma caldinha. Uma coisinha com leite. Leite condensado e um pouquinho de nescau. E vou jogar aqui dentro, tá bom? E aí vou finalizar com granulado. Olha, gente. Tá pronto. Coloquei granulado, né? Em cima pra finalizar. Coloquei as poradas aqui no segundo fogão que o Nicolás não tinha almoçado. Aí botei pra ele almoçar. E é isso. Vou fechar aqui os bolinhos. O Willian vai fazer o recheio dos copos. E aí quando estiver prontinho eu mostro pra vocês. Gente, a gente já fez um montão de coisa. Já fizemos tudo. E o Willian desceu lá pra mãe dele. Que já estavam pedindo lá. E aí eu esqueci de gravar. Ficou só esse aqui que a gente acabou de finalizar. Aliás, o Willian, né? Ele vai levar lá. Mas já levamos os bolos e os copos, tá? Que a gente fez. Meus amores, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Aqui embaixo na descrição do vídeo está a minha caixa de postar. E o link do meu Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.